Música A dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurando por um É quando o tempo sacode a camineira, a dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurando por um Simba! A dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurando por um Inverno ou no verão Voltou-nos caindo seco no solo da minha mão General entre cartezas a volta dos pão Apanha não me toque, o medo tá sobre o leão Sobe o leão Perigo meu companheiro, o jovem é um pecador É quando o tempo sacode a camineira, a dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurando por um Chegou! Chegou! Que se não vai cantar não, eu tô até ficando pelado aqui, ó Tô até ficando pelado O outro sai, 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 o outro sai Bora! É quando o tempo sacode a camineira, a dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurando por um É quando o tempo sacode a camineira, o olho cego pra quem é procurando por um É quando o tempo sacode a camineira, o olho cego pra quem é procurando por um É quando o tempo sacode a camineira, a dança toda vermelha, a dança toda vermelha, o olho cego pra quem é procurar por um Obrigado.